O Superior Tribunal de Justiça prorrogou prazos processuais depois do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Os detalhes com Jéssica Castro. O Superior Tribunal de Justiça prorrogou até 31 de maio a suspensão de prazos processuais devido ao estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul e estendeu a medida aos processos em que atuam o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado. Ficam suspensos os prazos dos processos em que o Rio Grande do Sul ou seus municípios sejam partes, processos de varas e tribunais sediados no estado, aqueles em que as partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na seccional gaúcha da OAB e processos em que houver atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. A nova resolução estabelece ainda que serão apreciadas pelos relatores as situações que não se enquadrem nessas hipóteses, mas que estejam comprovadamente afetadas pela calamidade pública. Obrigado. Obrigado.